Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam juntos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo ele reagirá Estarossa, Nanatsu no Taizai, Ódio e Dor, do Crono Bom, eu só escutei acho que uma música só de Estarossa O que é bem surpreendente até que ele seja um personagem com muitas poucas músicas Porque justamente a gente até que acaba vendo ali bastante, tanto como Estarossa quanto como Mael E acho que a única que eu ouvi mesmo foi de 7 minutos e mais nenhuma Então me surpreende mesmo que pouca gente faça música sobre ele Mas isso aqui já me chamou muita atenção porque logo o título está apenas Estarossa Mas, entre as minhas dúvidas, será que vai trazer o lado Mael? A verdadeira identidade do personagem no caso? Não sei, estou curioso E o título Ódio e Dor Hum, é um bom título, acaba sendo literalmente que o personagem acaba passando ódio e dor Tanto como Mael, se a gente parar pra analisar Quanto como Estarossa, mesmo nas memórias salsas dele ainda assim Ele tinha bastante... ele acabou... Tinha bastante ódio, dor, inveja mesmo do Meliodas Então, é um ótimo título sim, acaba combinando muito bem com a proposta do personagem Então, estou realmente muito curioso e um ponto que me chamou muita atenção É que, aparentemente, o Estarossa da Thambe parece estar no modo assalto Então, me imagino que não vai ficar uma coisa talvez assim Então, quer dizer, muito improvável que fique uma coisa assim simplesinha mesmo O que faz só sobre Estarossa, provavelmente ele vai entrar no ponto do Mael mesmo Enfim, então vamos ver Deixa eu só botar o meu fone Tentei arrumar o cabelo de um jeito diferente, mas não dá Eu não consigo usar o cabelo de um jeito diferente Gosto de cabelo sempre assim, dividido assim Sei lá, um pouco pra cá, um pouco pra cá Eu tentei puxar ele agora aqui pro lado Mas sei lá, me dá muita agonia, acho que é o costume Mas enfim Então, vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e... Tchau! Nossa, totão, manda esse beat logo no início Liberto após 6 mil anos Eu estou de volta na Terra Pra terminar o que começamos Britânia agora está em guerra Meu irmão, como pôde nos trair Inspiração, me enxergava tanto em ti Sua arrogância que trará sua ruína Não se esqueça que sua habilidade é igual a mim Isso tudo é por amor Eu não quero mais poder Mas meu irmão é um traidor Por isso teve que morrer Sua própria raiva é seu maior inimigo Não poderá se mover tendo tanto amor contigo Não, é o mandamento do amor Uh, acaba fazendo escândalo Eu sou consumido pela escuridão Não, mano, normal Nossa diferença é uma imensidade Guardarei na minha memória Que poder que presenciei agora Eu sinto uma nostalgia É como se já tivesse visto um dia Por que será, né? Becados matarei Irmão, eu me vingarei Liones cairá por terra O final de tudo começa com ela Sem mais ódio ou dor Tudo que restou Foi estar ousa O mandamento do amor O mandamento do amor Quero os mandamentos de volta A verdade e a retenção Tenho três mandamentos na minha mão Mas me sinto estranho Entre dois lados Não nasce um demônio É como se eu tivesse mudado Me sinto confuso Perdido com o memória O projeto maior vai chegar Não sou meliodas E nem estar ouça Na verdade eu sou o arcanjo E não posso compreender Muito menos perdoar Não posso matar você Então como vou me vingar Nada ri Ninguém entrará no caminho Marcarei os sete pecados sozinho Seu corpo não sente dor Mas o seu coração sim Se vocês são meus irmãos Por que estão contra mim? O único ataque do anjo da morte Obrigado pelo mandamento Agora eu tô mais forte A verdade, o amor e a retenção Perante a minha força Pecados sucumbirão Sou o meu sofrimento Sem poder ser aconvertido Lemam o nascimento De um anjo caído King mesmo desarmado Você não tem chance Já não importa Se é demônio, fado ou gigante Eu permito mandar mitos Me consumir E talvez assim se sinta Porque eu senti Reenvolto pela escuridão Mas por que é? Nossa, essa música Tá me surpreendendo muito Pra vencer Pra vencer Pra vencer Talvez essa raiva em meu coração Seja destinada somente a mim Minha mente vira um palco de destruição Eu falhei no fim Os meus pecados Os meus pecados vão me assombrar Gotter já não sei como me perdoar Mas existe uma chance de eu me redimir Lado meu se pergunta se eu devo aceitar Pois eu pequei tanto Que nem sei como voltar Não sei como voltar Pro céu Ok, nossa Essa música que foi excelente Foi uma coisa bem diferente Da maioria das músicas do Chrono E me surpreende muito Desculpa Desculpa E me surpreende muito esse beat Logo desde o início Mesmo antes de começar a cantar Já chama bastante atenção Uma coisa bem marcante Bem diferente Que chama muita atenção Aquele beat que realmente Não bate despercebido E ao longo da música Isso também não acontece O beat é aquele que é muito presente Ao longo da música Eu gosto muito Essesamente quando traz beats assim Porque o beat da música É uma coisa que normalmente Chama atenção em pontos muito específicos Normalmente em pontos Onde o cantor ou a cantora Não estão cantando Mas É diferente nessa música São poucas músicas até que acontece isso Do beat acabar chamando muito a atenção Mesmo com o cantor ou a cantora cantando Sabe Porque é uma coisa comum Acaba acontecendo Normalmente o beat chama mais atenção Antes de começar a cantar No finalzinho Assim Um intervalinho assim Que tem ali da voz Ali ao longo da música Mas normalmente Enquanto se canta O beat Sabe A gente acaba Deixando o meio de lado Fica uma coisa um pouquinho mais de lado A gente sempre foca mais na voz mesmo Acredito eu Que a grande maioria das pessoas Acaba focando mais na voz E tal Na letra O que que tá falando E tudo Então é muito Raro mesmo Ver músicas assim Onde Tanto a voz Quanto o beat Estejam extremamente presentes Nessa música Ainda mais Esse tipo de efeito Na voz do Crono Que é como Essa voz Se a gente tivesse duplicada Triplicada Talvez Ou até mais Não sei Não sei nomes de efeitos Nem nada Mas justamente Já Tenho quase certeza Que é um efeito Que deixa essa voz Mais cheia Pra assim dizer Eu prefiro dizer Que eu tenho quase certeza Porque Eu já comentei algumas vezes Mas um dia Eu jurei que um cantor Tinha usado um efeito Na voz E ele comentou No meu vídeo Dizendo que não E tal E eu fiquei meio Sabe Porque eu sempre Desde então Fiquei meio assim Sabe De dizer que é um efeito Ou não Porque se não for E eu que não saiba Não sei Mas o que eu quero dizer É que justamente A forma como Sai a voz do Crono Acaba se destacando Muito aqui Nessa música Acaba chamando Muita atenção O que eu acho Muito bom Porque se fosse A voz dele mais Então pode dizer Mais simples Espero que dê Pra me entender Porque como eu falei antes Não Não sei nome Não sei como é Que se chama Não sei Estou comentando Do meu jeito Tendo sempre comentar De uma maneira clara Eu até não gosto muito De comentar essa parte Somente porque Eu não tenho muito conhecimento Mas nessa música Eu gostaria de comentar Somente porque Se fosse por exemplo Igual as outras músicas A grande maioria Das músicas dele Se a voz dele Estivesse Como a grande maioria Das músicas dele Eu acredito que ela Iria acabar Ficando assim Mais de lado O beat Chamaria muito mais a atenção Mas somente a maneira Como soa A voz dele aqui Nessa música Acaba chamando muita atenção Porque o beat É um beat extremamente Chamativo Aquele beat Que realmente não pode ser percebido Como eu falei antes Enfim Eu chamo muita atenção A maneira como ele traz A história Do Starossa Barra Mael Porque primeiro ele traz Como a gente vai vendo no anime Primeiro o Starossa Ali revivido Depois de 3 mil anos E tudo Luta contra o Scanner Inclusive eu gostei muito Do Okabe Participando Fazendo o Scanner A voz do Okabe Encaixa muito bem Com o Scanner Nossa Já vi o Scanner Sendo feito Por muitos cantores Mas a do Okabe É perfeita É a que mais se encaixa Com o personagem Nossa E não é a primeira vez Que eu vi ele fazendo o Scanner O que eu acho Isso muito legal Porque além de combinar É uma nostalgia Até eu diria Porque eu já vi sim Ele fazendo outras vezes Do Scanner Acho que mais umas 2 ou 3 Não lembro Mas já vi sim Ele fazendo outras vezes Mas ele traz ali A luta deles E tal E traz até aquela Questão Sobre o poder Assim já Tipo Hum Esse poder Assim Hum Sabe Que Indicou ali Que ele conhecia E realmente conhece Daí ele traz aquela questão Sobre pegar Do mandamento Da verdade Do Galand Da retenção Do Montspier Ele teria 3 Retenção Verdade E o próprio dele Que era o amor Mais pra frente Tá Daí ele começa a absorver Daí ele traz ali Em questão Sobre ser um arcângel E tudo Fala lá com o Samael E o Não Não era o Samael Não Quem era o nome Daqueles Era Como é que era Era o Mael O Ludociel E os outros Eram Era Samael Não tenho certeza Mas os irmãos dele Lá né Os outros Arcanjos Ele fala ali Ah meus irmãos E tudo Que eram os outros Dois arcângel Que estavam ali Na luta Aí a Derire Chega Ele mata Derire Assim absorve O mandamento Da pureza E se torna Aquela Aquele ser ali Né Dividido Entre Demônio E E Arcanjo Demônio Foi culpa dele Pelo mais Que ele Acabe Sendo O Gothel Pelo mais Que ele Faça parte Daquilo Não foi Culpa dele Acho Muito interessante Que logo Depois Ele Absorver A pureza O mandamento Da Derire Ele Traz aquela Questão ali Que nem O King Com a Transformação Conseguiria Pará-lo Tanto Que ele Fala Não Importa Fada Gigante Ou Mas Daria mais Trabalho Se não Fosse o Golter Indo lá Tentando Ajudar E tudo Então Acho que Ele morreria De fato Sem Dar mais Um Trabalho Na verdade Não lembro Exatamente Mas enfim O que eu quero dizer É que Ele vai trazendo Esse lado Na história Do personagem Onde Ele Começa Contando A história Mas ao longo Da música Acaba trazendo Muito mais Essa coisa Do sofrimento Que o Maiel Acaba tendo Ali Sabendo Que ele fez Coisas erradas Mas ao mesmo tempo Que ele se sente Culpado Ele também Sabe Que não foi Necessariamente Culpa dele Que ele foi Usado Pelo Golter Que era O mandamento Do altruísmo Antes do Fraudering E ele Só que ao mesmo tempo Que ele se sente Culpado Ele sabe Que ele não É o culpado E a mente Dele acaba Tentando Ser dominada Pelos mandamentos Por esse lado Demônio Sabe Acaba ficando Muito evidente Ao longo Da música Esse sofrimento Mesmo Essa tortura Psicológica Que o personagem Acaba sofrendo Até porque Logo depois Da luta Ele como Mael Ali Suas questões Resolvidas Ele sai 100% Sabe Então não era Nunca uma questão Física Era uma questão Mental Mesmo Era uma Tortura psicológica Em personagem Em que o personagem Estava Preso 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 Com seus próprios Pesadelos Com sua própria mente Enquanto ele se sente Culpado Ele sabe Que ele não é culpado Mas Tem assim Aquele lado Que seriam os mandamentos Que o levam Para os pensamentos ruins Que o tentam Dominá-lo Ao mesmo tempo Que ele tem Um lado Bom dentro dele Que seria a consciência dele Mas que Acaba Sabe Presa Dentro daquela Tortura Então é muito interessante A maneira de como Isso vai Ficando evidente Ao longo da música Inicialmente A gente não nota Até porque ele estava Lá no lado mais Estarossa Mas quando começa A chegar ali A absorção Da verdade Da retenção Principalmente ali Quando chega na absorção Da pureza Aí sim que acaba Trazendo esse lado Mais de sofrimento Do personagem Entende? Então eu gostei Muito dessa música Como é que é? A forma com o beat A voz se destacam É excelente Essa aqui é aquela música Onde nada Passa despercebido Tanto voz Quanto beat Eu gostei muito do refrão Foi um ótimo refrão A gente está me terminando Com o mandamento Do amor Ele fica muito bem Eu gosto muito de refrões Que terminam com títulos Que o personagem já carrega Então é um ótimo refrão Que me agrada Bastante E Ah E o principal O ponto aqui Que é o que mais me agrada Nessa música É de como vai ficando Evidente mesmo Essa questão do sofrimento Que o Mael Acaba passando Ao longo da música Principalmente mais Nesse finalzinho Foi ótimo Foi perfeito Essa música realmente Ficou muito boa E acho que vai para Uma playlist de músicas favoritas Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vou estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau